Você tem se sentido muito cansada, cansado? Vive com fadiga, não consegue mais ter o mesmo nível de energia das atividades que você fazia antigamente? Essa é uma queixa muito frequente nas minhas consultas, é uma queixa muito grande também das redes sociais. Muita gente me questiona, Doutora Bruna, o que eu faço pra melhorar o meu cansaço, o meu nível de energia? Porque eu não consigo mais fazer as atividades que eu fazia com os meus filhos, acompanhar numa caminhada, fazer as atividades de casa sem estar. Exausto, sem estar cansado. E essa é uma queixa também muito frequente depois que as pessoas passaram a ter mais casos de covid, né? Depois dessa síndrome viral ou qualquer outra síndrome que a gente faz de gripe, resfriado, a gente esgota muitas vitaminas. Então é isso que eu quero explicar pra vocês hoje nesse vídeo. E também dar pra vocês três dicas de três suplementos maravilhosos pra fadiga que ajudam a aumentar o nosso nível de energia. Porque você sabia que a produção de ATP, a produção de energia na célula, ela depende de várias vitaminas? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar todo o passo a passo que você tem que fazer pra mais energia. Se você ainda não me conhecia, se você é nova, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Doutora Bruna Scalco, eu sou médica. E eu tenho me dedicado nos últimos cinco anos à medicina integrativa, que é uma forma de abranger o todo, cuidar do paciente como um todo. Então aqui nesse canal você vai encontrar informações sobre saúde, sobre tratamentos hormonais, sobre suplementação, que é o que eu mais gosto de trazer aqui. Então deixe suas dúvidas aqui embaixo pra que eu faça novos vídeos pra vocês. E já aproveita pra se inscrever aqui no canal, pra que você não perca os conteúdos novos, que sai toda semana, três vezes na semana, no mínimo. Eu coloco novos vídeos aqui pra vocês, fora os vídeos pequenos que a gente tem colocado também. Ativa também o sininho, porque se você não clicar nesse sininho, você fica por fora aí dos conteúdos novos, você acaba perdendo o que aparece de novidade aqui no meu canal. Síndrome da fadiga crônica. Esse nome já dado pra esse problema, que tem sido muito frequente cada vez mais, principalmente com pessoas aí acima de 35, 40 anos, é algo que tem assombrado muita gente. Por quê? Porque não é um simples cansaço, não é aquele cansaço normal, depois de um dia corrido, ou que você dormiu mal naquela noite e recupera no dia seguinte, ou porque você fez um exercício muito extenuante, daí dorme e no dia seguinte você tá recuperado. É aquela fadiga, aquele cansaço extremo que persiste, mesmo você fazendo repouso, você não consegue muitas vezes aliviar aquele cansaço. Acorda no dia seguinte cansado, você às vezes não tem o mesmo nível de energia que você tinha alguns anos atrás, e isso é preciso ser levado em consideração. Eu sei que muita gente aí que tá do outro lado aqui da tela, já deve ter ouvido falar assim, ah, isso aí é da idade mesmo, você tem que se acostumar, isso aí é da menopausa, isso aí é porque você tá passando por um momento difícil na sua vida. Mas não, a gente não pode simplesmente aceitar isso e viver a vida cansado, né? Porque isso vai refletir no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, porque daí a pessoa chama você pra fazer uma coisa, você começa, ah, não, não aguento, não vou, daí você não consegue fazer exercício, daí a falta do exercício acaba acarretando problemas de saúde, então uma coisa vai levando a outra. E ainda por cima, muitas vezes essa fadiga crônica ainda vem acompanhado de outros sintomas que acabam com a vida da pessoa. É dor aqui, é dor ali, é dor articular, é cansaço, é dores musculares, problemas também com cognição, a pessoa começa a ter mais dificuldade pra raciocinar, a memória fica mais fraca, a mente tá fadigada. Isso é uma coisa que eu ouço com frequência, doutora, eu me sinto cansada, minha mente parece que tá exausta. O que eu faço pra isso? Gente, a síndrome da fadiga crônica, segundo a medicina tradicional, ela não tem uma explicação exata. Porém, dentro da medicina integrativa, a gente tem uma visão diferente, porque a gente avalia muito a célula, né? E quando a célula, que é a parte menor do seu órgão, ele não consegue produzir energia, ela não consegue produzir energia, a gente acaba generalizando esses sintomas. Então a gente tem que pensar isso de uma forma muito pequena, pensando em aumentar a produção de energia dentro da célula. Então quais são os passos pra você que tá aí em casa, sofrendo com esse cansaço, melhorar esse problema de uma vez por todas? A primeira coisa que a gente tem que fazer, é identificar se tem problema crônico instalado no seu corpo. O que seria isso, doutora Bruna? Primeiro, tem que avaliar a parte vitamínica, né? Você tem que fazer um exame de sangue, você pode dosar aí vitamina D, vitamina B12, vitamina C, alguns minerais importantíssimos pra produção de energia e pra produção de todos os hormônios, como zinco, selênio, ferro. Por exemplo, se você tiver deficiência de ferro, isso vai causar uma anemia, e a anemia vai causar cansaço crônico. Por quê? Pra produzir célula do sangue que leva oxigênio pra todas as células do nosso corpo, inclusive pros músculos, pro nosso cérebro, a gente precisa de ferro, né? A hemoglobina é feita com ferro, que tá lá dentro da hemácia que carrega o oxigênio. Produção, coloca aqui uma hemoglobina pra mostrar pro pessoal como que é feito essa célula hemácia, né? Feita de hemoglobinas, que carrega o oxigênio pra dentro do corpo, né? Por todo o corpo. Então, a gente precisa primeiro excluir que você não tem problemas aí vitamínicos e minerais. Então, excluído isso, vamos supor que você não tenha nada, a gente vai partir pra uma outra investigação. Ou, se já tiver problemas aqui, a gente já vai começar a repor essas vitaminas e minerais que são importantíssimos pro seu corpo. Segunda coisa super importante pra gente investigar, a parte hormonal. Então, por onde eu começaria aí? Vendo tireoide, né? Que é essa glândula aqui que a gente tem no pescoço. Por quê? Se a glândula tireoide não estiver produzindo bem hormônio tireoideano T3 e T4, e o seu TSH, que é um hormônio que a gente dosa também, estiver super alterado, você não consegue produzir moléculas de energia, que a gente chama de ATP. Lá dentro da célula, essa moeda de energia, é como se a gente estivesse todo dia trocando ali na casa de câmbio, dólar, por exemplo, pra real. Não adianta você, ou o contrário, real por dólar. Vamos supor que você vai fazer uma viagem pra Disney. Você vai conseguir, lá na Disney, comprar alguma coisa? Vamos supor que você esteja com fome e queira comprar um sanduíche. Você vai conseguir comprar com real? Provavelmente não. Ninguém vai aceitar essa moeda lá nos Estados Unidos. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, que eu tô aqui agora. Então você vai ter que trocar essa moeda, o real por dólar, pra conseguir gastar o dólar lá na Disney. A mesma coisa dentro do nosso corpo. A gente tá todo dia produzindo e trocando energia. E se a gente não conseguir produzir essa moeda, que é o ATP, não adianta a gente estar cheio de outras coisas se a gente não consegue trocar essa energia. Não consegue produzir essa energia todos os dias nas nossas baterias de energia dentro da célula. Então você pode estar com um problema aí na produção por falta do hormônio tireoideano. E quem tem hipotireoidismo sabe. Inclusive comente aqui se você tem hipotireoidismo, se você foi diagnosticado. Gente, os sintomas são assim terríveis. A pessoa se sente fadigada, cansada, um cansaço extremo. Sente depressão. Tudo fica lento no corpo. O intestino fica lento. A mente fica lenta. Então se você não tiver hormônio tireoideano, vai acontecer isso. E o cansaço é um dos sintomas mais importantes. Então dosar TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então é assim mesmo que a gente pede no exame de sangue. TSH, T3 e T4 livre. Que são os hormônios que a gente pede no exame de sangue. E daí por lá a gente vai conseguir identificar se você tem ou não hipotireoidismo e começar a tratar isso aí. Existem já alguns vídeos aqui no meu canal falando sobre hipotireoidismo. Só você digitar ali doutora Bruna Scalco hipotireoidismo, você vai encontrar muitos vídeos sobre isso. Pra que você que tem esse problema já comece a tirar as suas dúvidas também. E já pegando o gancho aqui hormonal, um outro hormônio super importante pra dosar, principalmente para o homem, é a testosterona. Se você tiver com testosterona muito baixa por conta do próprio envelhecimento, por conta da andropausa, ou pra mulher que já tá na menopausa, os hormônios começam a decair, vai também gerar cansaço. Testosterona é um hormônio super importante também na regulação da produção de energia. Também no ganho de massa muscular, que vocês sabem muito bem disso, né? Isso é uma coisa já bem comentada. Então a testosterona é um hormônio importante também. A gente pode dosar testosterona total, livre e biodisponível. E dessa forma, a gente vai identificar ali se você tá com deficiência e se for necessário fazer a reposição. E uma última coisa aqui interessante de se investigar e tratar é a fadiga mitocondrial. Antes de começar a falar aqui dos suplementos que você pode colocar aí no seu dia a dia, é muito importante que a gente cite esse problema porque é algo pouco falado, inclusive. Muitos médicos pesquisam as outras coisas, mas esquecem de investigar essa parte mitocondrial. E é uma coisa que pouco se sabe também, né? Pela maioria dos médicos mais tradicionais, é uma síndrome pouco falada ainda, infelizmente, né? Então a fadiga mitocondrial é uma teoria, na verdade, que sugere disfunção das mitocôndrias. Só que na prática a gente vê que essa teoria é bem prática, né? Existem muitos estudos já falando sobre isso e a gente vê cada vez mais que o estilo de vida, o estresse, a falta de exercício, a obesidade, né? E todo o contexto de uma alimentação, de uma vida, um estilo de vida muito estressante, acabam impactando nas funções da mitocôndria. Doutora Bruno, o que são essas mitocôndrias? Produção, coloca aqui as mitocôndrias que estão dentro das células para que as pessoas entendam. Elas são as baterias de energia da nossa célula. Quanto mais mitocôndrias produtoras de energia, mitocôndrias boas você tem, mais energia você vai ter. Quando a gente é muito jovem, a gente tem muita mitocôndria. A gente faz exercício físico, a gente vai para a escola, a gente anda muito, né? Quem ia? E a maioria das pessoas ia para a escola a pé, né? Você andava. Chega na escola, você faz um esporte. Você, muitas vezes, tem já um estoque de vitaminas no seu corpo maior do que na senilidade, né? E você, ao longo da vida, você acaba deixando o esporte de lado, acaba deixando a atividade física, vive uma vida sedentária e você acaba perdendo muita mitocôndria. Principalmente para quem tem tecido, muito tecido adiposo, muito tecido gorduroso, né? Tem pouca mitocôndria. Por quê? O tecido muscular é o que mais tem mitocôndrias, que são essas produtoras de energia, como se fossem usinas elétricas dentro das nossas células. Ou seja, para você que tem muito músculo, você faz uma academia, você faz hipertrofia, você faz musculação, você vai ter muito mais energia do que uma pessoa que tem muito mais tecido gorduroso, que é aquela pessoa que vai tender a ser mais fadigada, mais cansada, não vai conseguir ter o mesmo desempenho físico nas atividades. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar essa produção de ATP, de adenosina trifosfato, dentro das células. E agora eu vou citar aqui, além do exercício físico, que é uma ótima forma, e o emagrecimento, né? Que é super importante a gente trocar, né? Tirar esse tecido gorduroso e fazer mais tecido muscular. Isso vai ajudar muito na produção de energia. Mas eu vou citar agora para vocês aqui três suplementos que são os meus queridinhos e que com frequência eu prescrevo para pessoas que têm fadiga para ajudar nessa produção de energia. Primeiro suplemento queridinho, coenzima Q10. Doutora Bruna, o que essa coenzima Q10 faz? Ela vai lá dentro das mitocôndrias e ativa uma produção de energia. A gente, com o envelhecimento, com a senilidade e com o uso de algumas medicações, como, por exemplo, estatina, simvastatina, atorvastatina, a gente reduz muito a produção da coenzima Q10 natural do nosso corpo, tá? Porque é um suplemento natural que a gente produz. Só que com o envelhecimento a gente produz pouco. Por isso que depois dos 40, dos 50, você começa a ficar aí com essa fadiga intensa. Isso começa a piorar porque você está produzindo pouca energia na tua célula. Então é muito interessante a suplementação de coenzima Q10, tá? Que é o BicNol. A gente pode estar fazendo aí 100mg até 300mg, dependendo do paciente, depois da refeição. Para você que está em casa, que está começando a suplementar, eu diria que 100mg após o almoço é interessante. Daí você pode ir aumentando essas doses aí de acordo com a necessidade acompanhada do seu médico. O segundo suplemento que eu não dispenso no tratamento de quem está com fadiga é o magnésio. Gente, o magnésio ele desempenha inúmeras, mais de 300 reações no nosso organismo, metabólicas. Então, tudo quanto é coisa que você precisa dos hormônios agindo, produção de energia na célula, músculo, contração muscular, tudo depende do magnésio. Tanto é que quando a pessoa começa a ficar com deficiência de magnésio, ela começa a ter cãibra, ela começa a ter fadiga muscular, dor aqui, dor ali. Então, o magnésio é super interessante nessa suplementação no contexto de fadiga, tá? Geralmente, a gente começa com 400mg até 800mg. Pode ser tomado aí duas vezes ao dia, por exemplo, de manhã e à noite, tá? À noite, inclusive, ele vai ajudar também no sono, no relaxamento do cérebro. E se tratando de fadiga, eu diria que o mais interessante é usar o magnésio de malato, tá? Que ele vem quelado, ele vem grudado ali no ácido málico, que inclusive tem na maçã. O ácido málico, ele também vai ajudar na produção de energia na célula. Então, a tua produção com coenzima que 10, com magnésio, vai melhorar muito. E o terceiro suplemento indispensável é a creatina. Gente, ela tem um papel fundamental na produção de energia, principalmente nos músculos, no cérebro e tem muitas funções no nosso organismo. É também uma substância natural que a gente produz, tá? Mas se você tiver com deficiência, você vai ter dificuldade na produção de energia. Ela participa de um sistema que chama fosfagênio. Então, ela vai lá no músculo e ajuda a liberação. Então, esse sistema fosfagênio, ele faz ali uma produção rápida de energia quando você está precisando, principalmente na hora de fazer exercício, na hora de fazer uma caminhada. Então, é muito importante estar com a creatina em níveis adequados aí, principalmente nos seus músculos, no cérebro e nos outros órgãos. Inclusive, ela é maravilhosa também para quem tem problemas cardiovasculares, quem já passou por uma insuficiência cardíaca, quem já passou por um infarto agudo do miocárdico ou tem insuficiência cardíaca, né? A creatina ajuda esse músculo cardíaco também a funcionar melhor e dessa forma você vai ter menos falta de ar, menos cansaço. A dose, geralmente, que eu inicio vai de 3 a 5 gramas por dia, podendo ser pela manhã. Não tem necessidade de ser pré-treino ou pós-treino porque a saturação de creatina no músculo vai se dando aos poucos, então não tem necessidade de ser no momento exato do treino, tá? Ou de uma musculação ou de uma atividade física. Você pode tomar mesmo não estando fazendo academia que vai te ajudar, vai beneficiar nesses sentidos também, tá? Tem vídeo meu aqui no canal falando sobre os benefícios da creatina, falando sobre também quem não pode tomar creatina, que o pessoal tem muito medo, né? Do problema renal, mas fiquem tranquilos porque se você tem função renal adequada, se você urina bem, se não tem ureia creatinina alterada, ela não vai fazer mal nessas doses, tá? A gente às vezes chega a ir até doses maiores, 10 gramas, tá? Então, geralmente a gente orienta de 3 a 5 gramas por dia no início e dependendo do paciente a gente chega a doses maiores também, se for necessário. Doutora Bruna, mas eu preciso tomar tudo isso, esses 3 suplementos? É difícil eu dizer daqui, né? Porque eu não conheço você, não fiz consulta com você, mas se existe uma deficiência dessas vitaminas, desses suplementos no seu corpo, você acaba tendo problema de cansaço. Então, é preciso investigar, é preciso fazer mais a fundo, saber o que você tem, né? Pra que você possa tratar adequadamente. Se você tá fazendo isso empiricamente, né? É interessante começar um a um, verificar se tá fazendo efeito, se não tentar outro, né? E ver o que que tá fazendo melhor pro teu organismo. Lógico, sempre acompanhado por um médico é a melhor opção, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, continuem aqui no meu canal, encaminhem esse vídeo aí pros seus amigos, amigas que estão passando por cansaço mental, cansaço físico crônico. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, se você gostou desse vídeo, deixa também aqui, ó, o joinha pra mim, que isso é muito importante pra que o meu vídeo chegue até outras pessoas pra que o canal cresça e assim incentive também o meu trabalho, tá bom? Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.